Olá, eu sou Antônio Herbert Lancha Jr., professor titular de nutrição da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Estamos aqui no American College of Sports Medicine, que esse ano acontece em Holanda. Nós tivemos uma sessão extremamente interessante que faz um relato da nossa vida sedentária e as doenças que se advém a partir daí. Então, um dado que foi demonstrado é se existe uma correlação entre o tempo sentado que nós temos e as doenças que aparecem. E a resposta é sim, existe uma correlação. Então, quando você fica muito tempo sentado, aumenta a chance de você ter as doenças crônicas degenerativas. Aquelas doenças como diabetes, hipertensão e por aí vai. Então, como a gente consegue reverter isso? Tendo uma vida ativa já é o suficiente? Ou seja, você interromper a cada uma hora e caminhar, isso pode ajudar principalmente para reduzir a obesidade. Sem dúvida alguma isso vai ajudar porque você vai estar gastando calorias. Imaginando que a cada uma hora, se você caminhar 5 minutos, em 8 horas você caminhou 40 minutos. Porém, para reverter o quadro das doenças crônicas degenerativas, o dado mais interessante é que a atividade precisa ser mais intensa. Então, não precisa abrir mão dessa caminhada que você faz a cada uma hora de trabalho. Mantenha isso. Porém, acrescente atividade física controlada, programada na sua vida por pelo menos 200 minutos na semana. Essa atividade, diferentemente do que se imaginava no passado, ela não é aquela caminhada confortável, conversando, batendo papo. Não, ela é uma atividade mais intensa, onde você vai tentar trabalhar no seu limite fisiológico e com isso sim você consegue reverter os riscos, os principais riscos das doenças crônicas degenerativas. Então, se você pretende, a partir de agora, com essa informação, ter uma atitude mais ativa, eu recomendo que essa atitude seja procurar um profissional da área de educação física e pedir a orientação dele qual atividade você pode fazer numa intensidade que você suporte, que seja alta para você e que dure pelo menos 200 minutos na semana. Quando a gente fala 200 minutos na semana, parece um tempo muito grande, mas ela representa 30 minutos por dia, se a gente dividir por 7 dias. Ou ela representa 40 minutos em 5 dias na semana. Essa atividade, então, ela consegue reverter os principais fatores de risco que levam as pessoas a terem hipertensão, diabetes e colesterol. Então, se a gente vai agora atacar essas doenças, programe 200 minutos de atividade física de alta intensidade por pelo menos 7 dias na semana. Faça isso e você vai ter um bom resultado para reverter esse quadro de risco das doenças crônicas degenerativas. A gente volta com mais informações aqui para vocês.